O direito do título de terra, do título de sua terra, é um direito previsto em lei, seja na regularização fundiária, seja no Programa Nacional de Reforma Agrária. Isso nunca foi priorizado pelos governos. O governo federal, através do INCRA, nessa gestão, tem priorizado isso, fazer com que as famílias exerçam esse direito. Dar a elas a dignidade, dar a elas o comando, o controle sobre a sua vida e o seu futuro. No Programa Nacional de Reforma Agrária, além disso, tentar levar, além da titulação, políticas que ampliem a qualidade de vida para esses assentados. Não adianta apenas colocar as famílias dentro de assentamentos e dizer que isso basta enquanto aplicação de política pública. Levar a elas a dignidade, condição de produção e qualidade de vida.